Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar mais um vídeo do Aliexpress pra vocês, tá? Que chegou bastante coisa ultimamente, então eu sim estou muito feliz. Então eu tô tentando adiantar sempre que acumula um pouquinho de comprinhas pra me mostrar pra vocês. Então hoje eu vou mostrar, eu separei algumas coisas, como eu disse nos outros vídeos. Eu tô separando, não tô gravando direto, porque senão os vídeos vão ficar super gigantes. Então vai ter bastante vídeo aqui no canal sobre comprinhas. Bom, eu vou começar mostrando então, eu separei aqui pra mostrar esse pacote que eu comprei no Aliexpress, deixando claro que eu não fui taxada em nada, gente. Tudo aqui veio tranquilamente dentro dos prazos, né? E essa comprinha demorou menos de um mês pra chegar, demorou em torno de uns 28 dias, não deu um mês. Ela veio aqui nessa embalagem que eu já tirei, tá? Que é esse aspirador de pó, muito chique, né? De notebook, de computador, pra teclado em si, né? Só que também serve pra pequenas coisas, não só pro teclado. Lógico que você não vai limpar a sua casa com esse aspirador. Mas é bem legal, você liga na entrada USB e usa pra tirar aquelas sujeirinhas do teclado, sabe? Aquelas coisas miudinhas. Então vem esse acessório pra vocês trocarem e aí é só tirar aqui e colocar assim, ó. É muito fácil. A única coisa, gente, é que ele faz muito barulho. Mas ele limpa, realmente ele tira. Eu não sei direito como funciona aqui dentro. Ele tem um filtro ali, tá vendo? Mas eu não sei direito como que é. Chegou recentemente, não tem acho que uma semana que chegou. E aí eu só deixei a organizadinha pra poder vir gravar porque eu não consegui gravar antes porque eu ainda tô bem na correria das coisas. Mas é super prático. Eu paguei acho que 2 dólares e pouco. Foi muito baratinho. E veio aqui, veio bem embalado. Funcionou direitinho, não tive nenhum problema com isso. E achei que foi um acessório bem legal pro notch. Pra você levar. Às vezes tem aquela sujeirinha que cai nos teclados, sabe? Que é bem ruim de você limpar. Aí você usa esse aspirador e ele retira aquela sujeirinha que você não consegue limpar. Então, bem prático. Outra comprinha foi essa caixinha que você já deve imaginar que seja a louca do óculos. Eeeeeee! Gente, esse aqui foi o óculos. Então eu vou mostrar. Na verdade, veio essa caixinha e um pacote. Só que eu coloquei os dois óculos aqui dentro porque eu acabei rasgando o pacote que veio. Então são dois óculos que eu vou mostrar de vendedores diferentes, tá? Eu só coloquei na mesma caixinha porque como eu rasguei tudo o saquinho que veio... Então... Bom, o que veio na caixinha em si foi este óculos aqui. Que ele é uma inspiração de uma marca mas eu não lembro que marca que é. Ele demorou em torno de um mês e meio pra chegar. Deixa eu ver se ele tem alguma coisa que fala. Mas eu acho que não. Bom, eu não lembro. E ele é super bonito. Eu escolhi na lente azul espelhada. Olha que cor bonita. E eu acho que eu paguei uns 3 dólares. Não lembro se foi esse valor ou mais, menos. Olha que legal aqui. Ele tem um designer super moderno. É uma boa qualidade, tá gente? Ó. Eu achei super bonito. Tinha outras cores de lente mas eu achei a azul muito bonita. Tá? Que é este óculos. E veio assim no plastiquinho também. Todos os óculos, quando não vem nas caixinhas próprias do óculos vem no saquinho, vem plástico bolha vem super bem embalado. E um detalhe aqui desse óculos é que vem aqui, ó. Uma pedrinha. Não sei se vai focar. Tá vendo? Vem uma pedrinha assim de lado. Então eu achei o designer dele muito bonito. Um óculos bem diferente. E agora, outro óculos que eu comprei de outro vendedor que veio no saquinho foi o preto que eu mostrei alguns vídeos atrás pra vocês. O vermelho e o azul dessa coleção que é Ray-Ban, só que é a coleção Erika Velvete que é aquele de camurça, sabe? E eu falei pra vocês que eu tinha pedido preto mas que não tinha chegado ainda. Então ele chegou ele demorou um pouquinho pra chegar veio a marca, tudo certinho como se fosse... Eu não sei dizer pra vocês se esses óculos são ou não originais mas enfim, tá? Vem tudo certinho deixa eu tirar aqui pra mostrar Vem a marca, vem tudo como se fosse o original em si mas enfim, né? Ele tem a lente espelhada olha que bonito e eu gostei muito eu falei que essa coleção tá super linda todas as cores e eu ainda quero achar o roxinho pra comprar só que eu ainda não achei se vocês por acaso já viram no AliExpress me deixa aqui embaixo me deixa o link do vendedor pra mim também conferir porque eu tô muito apaixonada pelo roxinho mas como eu ainda não encontrei no AliExpress na verdade eu encontrei só que ele tava tipo bem carinho mesmo no AliExpress então eu achei que não compensava o valor então se vocês viram o roxinho por aí deixa aqui embaixo pra mim, tá? E também veio no plastiquinho muito bem embalado tudo certinho e esse aí eu acho que eu paguei mais barato do que eu paguei o vermelho e o azul como eu disse porque o vermelho e o azul eu comprei logo que virou febre né? E depois bem depois que eu fui comprar esse porque esse demorou bem menos pra chegar do que o azul e o vermelho mas enfim tá valendo outra comprinha veio nesse pacotinho e demorou em torno podemos dizer de quase 4 meses pra chegar que foi a minha pulseira que ela é aquela pulseira inspiração da Pandora né? só que lógico se você vai comprar uma Pandora aqui você vai pagar bem carinho só que eu comprei tanto a pulseira como os pingentinhos da pulseira acho que é Berilox que fala coisa assim só que eles não chegaram também eu comprei em épocas parecidas e pouca diferença de dias só que eles também não chegaram ainda tinha douradinha também mas aí eu peguei a prata ela vem aqui o fecho bem parecida com a Pandora né gente vem aqui o fechinho um fechinho bem resistente que até pra mim abrir eu acho duro eu não vou conseguir abrir quer ver? abri ó ele é assim o fecho aí você coloca essa parte aqui dentro e fecha aí você tem que apertar bem ó aí lacrou tá vendo? então achei o material super bom e essa aqui já é a segunda que eu compro a primeira que eu comprei eu não mostrei pra vocês ela chegou super grande porque eu chutei na hora né? porque eu não sabia a medida do meu pulso pra vocês verem meu pulso é bem pequeno e acabou vindo grande então ficou pra minha mãe e aí na correria também acabei não mostrando o vídeo eu paguei 2 dólares e pouco nessa pulseirinha lógico que é uma bijuteria mas nada que uma base não resolva o meu problema já falei isso aqui no canal vou deixar o link aqui embaixo pra você que ainda não sabe como cuidar e manter essas bijuterias por muito mais tempo então eu gostei gente achei que é uma qualidade boa valeu a pena e agora eu vou esperar chegar os meus burlocks pra me colocar aqui e aí depois eu mostro pra vocês e se tudo der certo eu até peço mais umas que eu pedi um pacotinho que compensava mais comprar o pacote porque do que unidade então só baratinho mas depois eu conto e mostro pra vocês tá bom? bom pra finalizar o vídeo chegou nesse pacote demorou acho que em torno de quase 2 meses pra chegar mas chegou que é o meu biquíni gente eu tava muito 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 ansiosa pra que chegasse e desconsidera esse barulho de fundo gente é a minha cachorra que acordou bom como vocês sabem tá sendo super modinha aquele famoso biquíni da Victoria's Street e tal que é esse aqui ó tcharam ele tem um nome diferente mas eu não lembro agora mas enfim tá valendo vocês vão saber aí e eu comprei esse biquíni super bonito comprei nesse rosa super oi que eu adorei e eu fiquei muito em dúvida quando eu fui comprar porque ele tava 6 dólares e pouco mais ou menos foi o valor que eu paguei e quando eu vi eu fiquei apaixonada e queria muito comprar um falei não eu preciso de um e aqui é muito caro tipo só a parte de cima aqui no Brasil você não paga menos que uns 60 70 reais fora a parte de baixo enfim isso eu tô dizendo se vocês fossem comprar uma podemos dizer que uma inspiração né porque as coisas aqui no Brasil é super caro eu achei perfeito é uma qualidade excelente que eu super recomendo pra vocês comprarem esse vendedor mandou super bem embalado muito 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 bem específico então eu olhei pelas medidas tirei uma base e pedi o L por quê? eu tava em dúvida entre o L e o XL mas eu fiquei com medo de pedir o XL ficar super grande na parte de cima porque a parte de cima ele é bojo ó então as vezes não teria como arrumar então eu ia acabar perdendo tendo que vender o biquíni então eu pedi o L que seria um G aqui no Brasil ó tá vendo aí o L e gente adorei ficou perfeito ficou exatamente a minha medida veio as alcinhas aqui pra você pendurar assim ou usar como tomara que caia tem o fecho aqui ó gente é super bem costuradinho não é material ruim sério não é ó tá vendo e veio aqui a carçola que veio até grande eu não gosto de biquíni nem calcinha essas coisas muito pequeno no bumbum então eu achei que veio até grande demais mas olha tá vendo é o modelo também né é o modelo dele da carcinha atrás já é grande mas eu gostei muito achei que ficou excelente não ficou vulgar sabe ficou a minha medida mesmo ele vem aqui ó a proteção quando você compra né tudo certinho e veio muito bem embalado gente veio aqui nessa embalajinha veio no plástico bolha veio nesse saco aqui como eu disse eu sempre jogo fora os plásticos bolha que vem mas chegou muito bem embalado e eu fiquei super satisfeita com essa compra eu falei que foi uma compra super super top porque valeu muito os 6 dólares e pouco que eu paguei porque realmente é um material bom não é material transparente sabe aqueles materiais ruins então eu gostei então eu super recomendo gente de verdade esse vendedor aqui ó inclusive eu pedi outro de outra cor que eu falei que pelo menos de biquíni eu não vou me preocupar por um bom tempo né então como eu gostei muito do modelo achei que ficou legal no corpo então eu pedi uma outra cor do mesmo modelo então quando chegar eu venho mostrar pra vocês então é isso meus amores essas foram as minhas comprinhas do AliExpress espero que vocês tenham gostado todos os links vai estar no blog em breve porque vocês sabem que eu sempre libero o vídeo antes do que o post mas aí eu venho colocar o link aqui embaixo pra vocês pra vocês acessarem mas vai ter todos os links de todos os vendedores que eu mostrei aqui pra vocês quem ainda não conferiu os demais vídeos de comprinhas do AliExpress acessa o canal confere lá tem bastante coisa bacana tem as demais redes sociais aqui embaixo do blog porque tudo eu compartilho com vocês as vezes eu compartilho coisas no Instagram as vezes na fanpage as vezes nos dois mas nem sempre eu compartilho em tudo então é legal vocês seguirem as demais e ficarem ligadinhas em tudo tá então em breve eu libero pra vocês os links deixando claro que as vezes pode acontecer de não ter mais aquele produto de não ter mais aquele vendedor ou o valor aumentar ou diminuir enfim porque vocês sabem que são comprinhas que demoram meses pra chegar e as vezes são promoções eu não lembro assim por certo como vocês viram todos os produtos que eu mostrei eu deixei o valor no cantinho porque é difícil a gente lembrar porque faz muito tempo né mais ou menos em si então é isso até o próximo vídeo gente espero que tenham gostado muito 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 um beijo dá um curtir pra ajudar na divulgação pra ajudar aqui no canal pra mim saber que vocês gostaram tá bom então um super beijo e até o próximo vídeo tchau